Agradecer ao jornal A Crítica que tem dado um espaço grande para tentar fazer com que este jovem encontre a sua mãe biológica e também agradecer a Rede Record. Esse jovem, através de um frate holandês, já falecido, chamado Francisco Bauan, que, quando fez essa adoção, não deu informação sobre a mãe biológica. Existem casos, muitos casos, de amazonenses, de brasileiros, mas também de amazonenses, sobre esse processo de adoção que não aparece no histórico de sua origem, muito menos o nome da sua mãe biológica. Temos esse caso do jovem Alfredo, temos o caso também de gêmeas que foram roubadas na Paraíba. Os pais adotivos foram enganados por uma agência de adoção oficializada na Holanda com o Brasil, cuja agência já foi fechada pela Justiça do Brasil. Aconteceu que os pais adotivos, eles pagavam dinheiro para esta agência, que já fechou, sem o conhecimento dos seus pais, como se fosse para ajudar os pais biológicos. Os pais adotivos pagavam e essa agência nunca ajudava os pais biológicos e, por isso, não davam o contato do pai biológico para aqueles que estavam adotando.